O assédio sofrido por mulheres não está apenas no trabalho, faculdade ou dentro de casa. Aquele costume dos homens mexerem com elas está principalmente nas ruas. De passar e chamar gente gostosa, assobiar. Falta de respeito, né? De manhã, tarde, à noite, independente do horário, independente de como a mulher esteja vestida, acontece. O pior é quando o assédio vai além de uma cantada e passa para o contato físico. A gente sempre sofre. Algumas amigas minhas já aconteceu e já soube de fatos assim. A Organização Internacional de Combate à Pobreza realizou uma pesquisa em quatro países. Aqui no Brasil, mais de 500 mulheres foram ouvidas e os relatos são impressionantes. Quando a gente está ônibus lotado, a gente está assim, né? E a pessoa fica atrás da gente, se esfragando, encostando muito. Foram considerados assédio, atos indesejados, ameaçadores e agressivo contra mulheres, podendo configurar até abuso sexual, verbal e sentimental. Em relação às formas de assédio sofridas pelas brasileiras nas ruas, aparece em primeiro lugar o Assubiu, seguido de olhares indesejados, depois de comentários com cunho sexual e, por último, acredite, até xingamentos. A região centro-oeste é onde as mulheres mais sofrem assédio nas ruas. São 92%, seguida do norte brasileiro, com 88%. Para a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, existe uma explicação para isso. O pano de fundo disso é um debate de gênero. E acho que é importante esse debate ser feito hoje, né? Passamos recentemente por um processo em que foi retirado pelo Plano Nacional de Educação, o enfrentamento às desigualdades de gênero. E há hoje todo um processo de campanhas midiáticas que condenam o debate de gênero, o que revela uma falta de percepção do problema. Na verdade, o debate de gênero é fundamental, porque ele faz com que os meninos e as meninas compreendam que as relações entre eles devem ser pautadas no respeito, na igualdade de tratamento. Então, a gente precisa, na verdade, ampliar o debate de gênero nas escolas, nas comunidades, nas ruas. Mesmo as reclamações sendo grandes na região, muitas mulheres vítimas de assédio deixam de denunciar. Já procuram quando ocorre um estupro, realmente, que é um fato mais grave. Mas, como estratégia de combate, era importante se reprimir, primeiramente, o crime mais leve, de menor potencial, para evitar que ocorra um mal maior. Então, seria importante a mulher já procurar, desde que ela se sinta já incomodada. É um fato que ocorre na rua, mas é tão importante quanto a violência doméstica. Pode ser denunciado em qualquer delegacia para ser apurado, inclusive na DEAM. Caso o ofessor pratique algum ato obsceno, o gesto caracteriza como crime, passível de penalidade. O assédio de rua, ele não é tipificado ainda como crime, mas a conduta pode ser enquadrada no constrangimento ilegal, ou na contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Ou pode se chegar até um estupro, se for uma progressão criminosa. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto